O assunto é complicado, mas é bem fácil de entender, Vivi, quando a gente olha para as datas. E a primeira data que eu quero trazer aqui, que é para todo mundo lembrar, é das datas que saíram as primeiras reportagens da Vasa Jato, que foi coordenada pelo Leandro De Moura lá dentro do Intercept, quando ele era editor do Intercept. E as reportagens começaram a ser publicadas no dia 9 de junho de 2009, de 2019. O que aconteceu dois dias antes? E essa é a informação que a gente traz com exclusividade aqui. Neste dia, no dia 7 de junho de 2019, três números de telefone foram consultados dentro do sistema First Mile, lá dentro da BIM. As consultas aconteceram às 13 horas e 52 minutos, às 13 horas e 58 minutos, e às 14 horas e 6 minutos desse dia 7 de junho de 2019. E aí, Vivi, depois disso, foi produzido um relatório extraoficial, como esse povo da BIM gostou de fazer, fizeram prints das telas de consulta e criaram um arquivo em Word, um arquivo em branco, uma página em branco, sem uma identificação da BIM, e aí colaram o nome do Demore e um print de um telefone. O nome do Jean e um print desse telefone. O nome do David Miranda e um outro print. O que a gente fez, eu e o Igor, ao ter acesso a essa documentação que foi apreendida pela Polícia Federal durante as investigações? A gente foi checar que números de telefones eram esses. E para a nossa surpresa, e aí com a ajuda do Demore, inclusive, a gente descobriu que, por exemplo, o telefone que aparece nessa consulta, atribuído ao Demore, é um telefone que o perfil Pavão Misterioso utilizou para dizer que era um telefone dele. E uma investigação que o próprio Demore fez mostrou que um chip foi comprado na Vivo usando este número de telefone, o CPF dele, e um e-mail que ele nunca teve para forjar o telefone dele. Dele e do Demore. Dele e do Demore. Alguém, ou seja, alguém comprou um telefone, um número de telefone com um chip e fez parecer que aquilo tinha sido um telefone do Demore, que tinha DDD-61, que é um número que o Demore nunca teve. O Demore nunca teve um telefone 61. E aí ele próprio descobriu isso depois que o Pavão postou esse número. Agora, gente, um outro detalhe que é fundamental para a gente entender essa história. Eu falei aqui para vocês que as consultas no First Mile com esses telefones aconteceram no dia 7 de junho de 2019, certo? Certo. As primeiras postagens as primeiras postagens do perfil do Twitter, desse perfil Pavão, só vão acontecer no dia 16 de junho. Ou seja, vejam a premeditação. Eles tinham os números dos telefones que depois foram usados para esses ataques uma semana antes, pouco mais de uma semana antes, dos ataques irem à tona, dessas postagens virem à tona. E ao longo dos próximos meses, ou seja, isso é em junho, depois em julho, são postadas conversas forjadas como se fossem conversas entre o Demore, o David Miranda, o Jean Wyllys, a partir desses números de telefone. E isso foi um outro detalhe que conversando com o Demore sobre esse assunto, ele explicou. Era uma coisa tão sofisticada que não é assim um print forjado simplesmente, ah, criaram dentro do software. Não, eles inseriram esses números de telefone em telefones e aí printaram as telas dos telefones. Ou seja, se eu entendi direito, os caras fizeram o seguinte, as conversas são reais em números reais, o que não é real é que esses telefones são do Demore e das outras pessoas. Eles compraram esse telefone em nome do Demore para todo o resto parecer uma coisa autêntica. É isso? Sim, e Edu, qual é a coisa mais grave em torno disso? Os indícios todos apontam, já que eles próprios tinham esses números de telefone na BIM, e como eles tinham esses números de telefone, como que eles produziram documentos com esses números de telefone, os indícios apontam que eles próprios fizeram isso. Eles compraram esses chips, eles forjaram essas conversas, agentes da BIM, pagos com dinheiro público do Estado brasileiro, que deveriam estar trabalhando para a inteligência de Estado, compraram chips de telefone, forjaram conversas para atacar um jornalista, um ex-deputado e um deputado federal em exercício, na época o David Miranda estava em exercício do cargo, para o quê? Para atacar simplesmente, para descredibilizar o trabalho que estava sendo feito em torno da Vaza Jato, para criar uma situação completamente ilegal.